Cheguei, cheguei pra mais uma, não adianta piranha, a fuda usada começou tá, caralho, ae, não adianta, eu posso soltar você e te levar pra casa, caralho O Alex BNH, a nova moda tá no céu, é mais um, deva ser do caralho, tá o piranhão na pista, caralho Ela brotou dentro da base, fumadora, perguntei qual foi, vou tacar na pele, vou fazer merda, mas penso depois Uma um pra relaxar, nós tem a noite toda pra você beber e transar Pica Mac, sou safada, hoje é do avante, pega, pica Mac, sou safada, hoje é da bro, a gente pega, vai Bate a bucetinha por cima do pau, caralho, cana, bate a bucetinha por cima do pau, caralho, por cima do pau, caralho As maloca do Mandela, cada noite é uma aventura As maloca do Mandela, cada noite é uma aventura É pau na buceta, pau na buceta, pau na buceta e rua Vou botar na medida certa a parte do atesão e não te machucar, então fica de quatro, pode confiar Meu papel na cama é te fazer gozar, fica de quatro, pode confiar Meu papel na cama é te fazer gozar, te fazer gozar, te fazer gozar, te fazer gozar Fica de quatro, pode confiar, meu papel na cama é te fazer gozar, te fazer gozar, te fazer gozar Cheguei, cheguei pra mais uma, não adianta piranha, a fuda usada começou, tá, caralho Aê, não adianta, vou assaltar da buceta e te levar pra casa, caralho O Alex, o BNH, a nova moda tá lançando, nova moda tá lançando Deba que cê é o caralho, putão piranhão na pista, caralho Olha a Bahia, putaria, sacanagem, putaria, mulher, vai, cê puta que pariu Vem que vem, mulher, vai Vem que vem, mulher, vai, cê puta que pariu